bom dia hoje definitivamente foi ontem né a noite mais não foi hoje porque foi depois da minha noite a madrugada mais difícil até então eu tô com muito sono porque essa mocinha não dormiu tá tendo muita cólica gente muita cólica e eu fico coração partido porque eu sei o quanto dói sei quanto incomoda e ver ele sofrendo corta o coração né meu amor corte o meu coração eu dei nossa olha o meu estado eu dei cólica calma pra ela já tô dando faz dois dias já tem dois dias que eu tô dando pra ela mas essa noite não adiantou muito não ela dormiu assim eu dei mamar pra ela 11 e meia coloquei ela no moisés ela dormiu até as duas ela acordou as duas não dormiu mais eu dava mamar no peito para ver se ela caia no sono não adiantava dava na mamadeira para ver se matava fome porque no peito ela com muita cólica ela não conseguia beber porque desconcentrava sabe aí ela não não amava direito aí eu dei na mamadeira ela dormia um pouquinho e já acordava com dor de novo se alguém tiver alguma dica aí para cólica eu tô aceitando remédio que eu tô dando eu tenho que trocar a fralda dela mas vai estar com fome remédio que eu tô dando esse aqui ó cólica calma ele é super famoso inclusive eu tenho várias clientes que eu mando coisas para o brasil né tem várias clientes que compram esse tipo compram vários e vários e vários mas não tá resolvendo o problema não tá resolvendo né meu amor inclusive o remédio é preto saúde saúde ela babou ontem eu dei remédio ela babou olha só sujou toda a roupa espero que saia porque esse moletom é tão lindo e se mochar vai ser um pecado enfim vamos trocar essa fralda olha o tamanho dos pezinhos que coisa mais fofa olha o cocô vazando na fralda isso vocês não viram ontem que eu compartilhei no instagram foi cocô para tudo quanto é canto saiu por aqui saiu atrás saiu do lado sujou a cama toda né bagunceira sua bagunceira sua bagunceira você nem liga né não tô nem aí você que se vire para limpar minha bagunça tá ficando tão bochechudinha tá com o copinho já né eu tô gostinha eu tô gostinha eu tô gostinha tá bom vamos trocar essa fralda e mamar mamar você escutou mamar você escutou mamar eu toquei de roupa eu toquei de roupa gente essa roupa é tão lindinha de ursinho é a roupa de ursinho né e eu acho que vai ser a última vez que eu vou conseguir colocar nela porque tá a conta ó o pé tá um pouquinho grande mas o tamanho da perna tá a conta já que vai ser a última vez mas essa roupa é tão linda né eu coloquei um bórezinho cinza por baixo ó a perninha aqui esticada como que tá no tamanho certinho tá vendo tá até esticadinho aqui na ponta agora vamos fazer o que você quer mais na sua vida que a mamar já te enrolei muito né né cadê sua avó foi passear com seus irmãos com os cachorros no vídeo do parto e se fala você já tem irmãos dois irmãos acho que quase no finalzinho do vídeo e aí o pessoal perguntou se ele tem filhos em outro de outro casamento enfim é não gente a primeira filha dele humana mas nós já temos dois filhos cachorros era deles que a gente estava falando do fox e da joy já alimentei a senhorita e duas vezes por sinal já almocei e está fazendo outras coisas acabei não gravando mais tava montando as caixas e abrindo outras caixas de cliente montei essa caixa gigante aqui ó esse aqui deu 37 libras tá gigantona inclusive eu tenho esse negócio aqui ó esse suporte que ele é mais fácil de segurar acho que eu vou colocar ele nessa câmera em vez de usar o que eu tava usando antes bonitinho né eu preciso ir no walmart comprar tinta pra impressora que acabou eu preciso imprimir uns os documentos colocar esse aqui pra carregar vou comprar fralda também porque só tem umas oito fraldas 10 no máximo tamanho recém-nascido que é o tamanho que ela ainda usa então tem que comprar mais é escuro né eu nem abri a janela hoje um dia bonito agora olha só vai não dá pra ver dá que ver se é o bonito deve tá frio porque normalmente quando tá sem nuvem assim é quando tá mais frio quando tá nublado fica mais de boa essa essa máquina é boa com mudanças de luz ela adapta rápido a música vou levar então eu queria um moletom bem quentinho acho que eu vou ter que pegar do steve alguma blusinha tem um moletom aqui esse mesmo que eu vou pegar eu adoro usar as roupas dele porque são confortáveis eu tô com a minha belicinha que minha mãe trouxe ai gente eu amo essa Melissa tava na dúvida da cor tinha várias cores mas tava na promoção no site da Melissa mas eu comprei a preta porque preto suja menos né comprei três acho que eu já mostrei pra vocês em algum vídeo né mas ela é muito muito confortável eu adoro Melissa tô aqui no Walmart tentando achar a fralda e gente eu já testei fralda de várias marcas já testei Pampers já testei Huggies já testei qual é a outra marca mesmo parent parent choice que é essa aqui e testei essa loops essa aqui é a mais barata e é a melhor é a única única que não vaza todas as outras as duas vazam eu achei que a Pampers ia ser a melhor porque é a mais cara e não na verdade a Pampers e a Huggies elas são o mesmo preço mas as duas vazam na perninha porque a perna dela não é muito grossinha então fica largo e vaza agora eu tô tentando achar essa que eu gostei mais da Luz sei lá como fala o nome disso é essa aqui ó essa aqui tô tentando achar dela de recém-nascido mas eu acho que não tem só tem tamanhos maiores eu sei que no site tem mas aqui ah achei achei essa aqui ó vem um Nzinho de Newborn vem 31 eu vou comprar só uma porque eu não sei até quando ela vai usar de recém-nascido né tipo depois de amanhã ela faz um mês e aí eu não sei por quanto tempo ela vai continuar usando esse custa 4,97 e vem 31 fraldas aí aqui eles falam que cada fralda sai por cadê? 16 centavos 16,1 centavos aqui ó tá vendo? 16,1 cada uma aí aqui vem 37 fica 13 cada uma mas a maioria vem 31 ó 31, 31 essa aqui vem 26 aí 26 sai mais caro porque cada uma sai por 19 centavos só que se a gente for comparar com as fraldas da Pampers por exemplo ó essa fralda aqui cada uma sai por 40 centavos tá vendo? 34 centavos essa da Pampers também ó 33 centavos tá vendo? Ela é bem mais cara mas pra mim ela não deu certo porque vaza tudo sério, vaza tudo talvez quando ela ficar maiorzinha né, ficar mais gordinha assim eu consigo usar as fraldas da Pampers porque eu tenho um tanto lá em casa da Pampers da Huggies até que eu não tenho eu ganhei só uma um pacotinho pequeno da Pampers de recém-nascido mas da Pampers não, da Huggies mas da Pampers eu tenho um tanto tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3 e aí eu espero que elas não vazem igual tá vazando agora olha isso, eu vim comprar eu vim comprar 3 coisas óleo, fralda e a tinta olha isso eu comprei o que eu precisava eu comprei a tinta pra impressora eu comprei o óleo e comprei a fralda mas comprei um tanto de coisa também né comprei Nescau Nesquik né, que aqui não tem Nescau só tem Nesquik comprei leite condensado que amanhã a gente vai fazer a festinha de um mês pra ela festinha não né, um bolinho só o resto já tenho lá em casa comprei a fralda comprei chocolate que minha mãe pediu gente, esse chocolate aqui é maravilhoso da M&M's é muito bom eu comprei 4 acho que o outro tá ali na sacola ainda mas o meu preferido é esse do meio aqui ó que é de amêndoas aí tem esse aqui que é crocante e tem esse aqui que é o tradicional ao leite e ele vem com uns M&M's dentro ai, uma delícia uma delícia, uma delícia e é muito baratinho custa 1,63 eu acho ai minha mãe vai levar pro meu irmão pra namorada do meu irmão comprei a fralda que eu falei pra vocês o outro tá aqui ó o outro é do tradicional também comprei um protetor solar pra minha mãe que ela tava procurando não tinha achado ai eu achei mandei mensagem pra ela perguntando se ela queria esse protetor é muito bom e ele não é caro custa 10,93 e olha aqui que coisa fofa que tinha lá cadê o outro olha esses lacinhos tava por 2 2 e quanto? 2,47 eu acho ó, esse azulzinho essa é uma faixinha ai esses aqui são lacinhos esse aqui é super macio sabe? super fininho pra não machucar a cabeça do bebê ai tem um dourado um prata e comprei esses aqui também que eu achei muito fofinhos olha só tem várias cores várias, várias cores os lacinhos dela estão todos grandes pra ela ainda ai tá vendo? 3 ou mais será que são 3 meses? ou são 3 anos? não sei vamos descobrir quando eu chegar em casa e tentar colocar na cabeça dela esse preto eu achei lindo, lindo, lindo a gente chega em casa e já tem alguém morrendo de fome minha mãe já tava até fazendo mamadeira pra ela mas eu cheguei a mãe chegou né? a Joy a Joy oi Joy é da cor da almofada lá ela fica fica como fala Joy? eu esqueci a palavra camuflada olha ela prestando atenção no que eu tô falando eu olho pra ela e ela balança o rabo cadê o rabinho balançando? cadê o rabinho? agora pra amamentar só dói nos dez primeiros segundos depois paro de doer nem sinto mais mas já tenho que é quase um mês ela faz um mês daqui a dois dias então demorou um pouquinho mas passou e eu tenho eu tenho muito mais leite desse lado do que do lado de cá meu peito direito é o dobro tá o dobro do tamanho do peito esquerdo eu tenho leite no peito esquerdo mas muito menos muito menos o do lado direito ele chega a ficar duro ainda sabe? quando enche demais igual no comecinho o esquerdo não não fica assim mais mas antes assim do que sem leite né? então não tô reclamando não tá ótimo antes fosse os dois lados assim que eu não ia reclamar incomoda mas é suportável olha isso olha o escândalo que ela faz pra mamãe né? né? tá gostoso? você gosta de leitinho da mamãe? hum? ai começa o desespero começa o desespero hum? tá puxando meu cabelo uuuu está puxando meu cabelo huh? que isso que está tremendo? tá tremendo não sem chorar ai meu cabelo mulher Por que você tá fazendo isso comigo? Que sono. Tá com sono? Por isso que você tá chorando? É? É por isso? Minha mãe saiu com os cachorros. Steven ainda não chegou. E Mela ainda não quer ficar em lugar nenhum. Ai! E eu preciso fazer xixi. Como que a gente faz xixi? Com uma criança no colo. Vou ter que fazer uma mágica. Uma mágica. Né? Uma mágica. Porque você só quer colo da mamãe. Não quer ficar em lugar nenhum. Não sei o que fazer. Eu vou assistir na calça. Eu tô agora fazendo comida. Minha mãe tá fazendo a Mela ir dormir. Nossa, eu vou ficar aberto. E eu tô assistindo o vídeo da Flávia Kalina do aniversário da Vitória. O Steve tá ali no sofá. Eu vou fazer uma torta de liquidificador. Aí eu já fiz a massa que tá aqui. E eu já coloquei a... O fermento. Então a massa tá meio que... Crescendo. Mas... Vai perder a tinta de batida. Mas... Esqueci desse detalhe. O frango ainda tá aqui na panela de pressão. Faltam... Nove minutos. Aí eu vou fazer nessa forma redondinha aqui. Eu queria fazer numa forma quadrada, mas... Eu tenho. E eu esqueci que eu tinha. Essa forma vai ser pequena pra quantidade. Será? Então eu faço dois. Ou eu faço nessa forma grande aqui. Essa também vai ser pequena. Mas vai maior. Tem um pirex grande. Acho que esse dá. Aí eu vou colocar frango. Um pouco de queijo. Eu queria colocar requeijão. Mas não tem, né? Então... Vai mussarela mesmo. Eu vou misturar a mussarela no frango. Desfiar ele. Misturar a mussarela. Tem aqui meio queijo cottage ainda? Tá. No. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto